Vão ser enterrados amanhã os corpos da mãe e das duas filhas mortas em uma chacina em Brumadinho, na região metropolitana da capital. O ex-marido de uma das filhas não teria aceitado o fim do relacionamento. Outras duas pessoas da família, que também foram baleadas durante o ataque, seguem internadas. O crime aconteceu nessa casa aqui da rua Rio Manso, em Brumadinho, onde Irvani chegou logo depois do trabalho para buscar os filhos na casa da família da ex-companheira. Mas depois de uma discussão com a ex-cunhada, ele acabou voltando no carro, pegando uma arma e atirando contra toda a família. Nizimara, a ex-companheira, Niziane, a ex-cunhada e Adacilda, a ex-sogra, não resistiram e infelizmente morreram. O ex-sogro do suspeito e a outra ex-cunhada ainda estão hospitalizados. Irvani permanece foragido e por aqui na rua o que a gente consegue encontrar, além de muito medo dos vizinhos, são os rastros do crime. E até uns tempos atrás eu até aconselhei a minha irmã para falar com a minha sobrinha que o cara não era um bom marido para ela. E realmente ele já estava ameaçando ela, eu tenho certeza. Segundo os familiares, já tem mais de 30 dias que eles já estão separados. Contudo, eles deixaram de acionar a polícia para tomar as medidas protetivas com relação à violência doméstica. Coisa que poderia ter sido teoricamente evitada porque ele tem uma arma em nome dele, uma pistola 9mm, legalizada. Então nós poderíamos ter tomado as medidas aí protetivas para segurar que não acontecesse essa tragédia. Então nós poderíamos ter tomado as medidas protetivas com relação à violência doméstica. Então nós poderíamos ter tomado as medidas protetivas com relação à violência doméstica. Então nós poderíamos ter tomado as medidas protetivas com relação à violência doméstica. Então nós poderíamos ter tomado as medidas protetivas com relação à violência doméstica.